Nome Tão lindo Nome De Cristo Nome Que acalma o mar Faz a tempestade cessar Nome Sublime Nome De glória Nome Que restaura a alma Dá forças pra caminhar Teu nome Jesus É mais doce que o mel Tem poder e glória Teu nome Jesus Leva o pecador Ao céu Traz vitória Em teu nome Em teu nome Os feridos São curados Teu nome Jesus Tem poder pra mudar Minha história Glória Nome Nome Tão lindo Nome De Cristo Nome Que acalma o mar Dá forças pra caminhar Teu nome Teu nome Jesus É mais doce Que o mel Tem poder Tem poder e glória Tem poder e glória Teu nome Jesus Os feridos Os feridos São curados Teu nome Jesus Tem poder pra mudar Minha história Teu nome Teu nome Jesus É mais doce que o mel Tem poder e glória Teu nome Teu nome Jesus É mais doce que o mel Tem poder e glória Teu nome Jesus Leva o pecador Ao céu Traz vitória Em teu nome Em teu nome Os feridos São curados Teu nome Jesus Tem poder Pra mudar Minha história Glória Jesus 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 Jesus